A pergunta é de Valéria, que é professora e trabalha os meus textos, os contos de fada, com as crianças da escola. E ela trouxe uma pergunta das crianças da escola a respeito de um conto que é Entre as Folhas do Verde Ó. E todo mundo quer saber o que é o Verde Ó. Então eu fui pesquisar o que era o Verde Ó, porque para mim o Verde Ó é o final de um poema medieval que está abaixo do título no conto. Entre as folhas, não sei quem, ele caçou a corça e fugiu, mas ela fugiu entre as folhas do Verde Ó. O que é o Verde Ó? Eu não fui pesquisar, quer dizer, isso é o fruto de uma pesquisa. Eu estava vendo um livro, num período em que eu estava fazendo análise, eu fiz, a minha geração toda fez análise, tá certo? Hoje em dia já não se faz, além do mais, porque é muito caro. Não é que a gente tivesse mais dinheiro, é que a gente tinha menos desejos, menos solicitações. Então eu fiz análise Jungiana. Então eu estava lendo um livro do Jung, estava vendo um livro do Jung, e tinha, acima de um capítulo, essa trova medieval. E eu fiquei com ela na cabeça. Passado o tempo, eu, a partir dessa trova, um caçador que caça uma corça, que foge, eu fiz o conto. E eu nunca soube o que era o Verde Ó. Mas, quando se fez a tradução do livro, a tradutora foi pesquisar e foi buscar na eleição original daquele mesmo livro, porque aquele livro era uma tradução, o livro que eu consultei era uma tradução, ela foi a original, para ver o que era o Verde Ó. E é um erro de tradução. Vocês veem que os adultos também eram, só que confessam menos. E como não tem professora para mostrar os erros, os erros passam. Na verdade, na forma original, em alemão, é... E ela fugiu, Ó, entre as folhas do verde. Não vou poder mudar isso. Não, vou ter que inventar os folhas. Eles vão adorar isso, vão adorar. Ó, entre as folhas do verde. O tradutor transferiu e criou o Verde Ó. Obrigado.